Oi gente, tudo bem? Hoje é tipo um vídeo mais de curiosidade que eu sei que muitos de vocês têm que eu também já mencionei lá pelo Instagram do que que tem no meu, na minha mesa né, no meu Workstation, depois que teve o vídeo de Workstation Tour, que é mostrando o meu barra ateliê barra quarto. Muita gente pergunta também o que que tem nesses copos de Starbucks que tem aí na mesa, o que que eu guardo na gaveta, como é que eu me organizo e etc. Então esse vai ser o tema de hoje do vídeo e como tem muita coisa e eu sou muito detalhista em questão de organização também porque eu separo por categorias, a Marie Kondo ia me amar por separar tudo em categoria, vai ficar muito grande, então eu vou ter que separar esse vídeo em algumas partes, não sei quantas partes que vão dar, mas a gente vai decidir nisso durante os vídeos que vão saindo aqui no canal. Mas como eu preciso dar uma arrumada nesses copos, que desde que eu fiz a reforma aqui no quarto e desde que eu arrumei a decoração de novo, porque esse painel já mudou, não é o mesmo do que já estava ali pelo canal, eu preciso dar um trato nesses copos porque eu sei que tem muita coisa ali que eu não uso mais, então eu vou aproveitar esse vídeo que eu estou gravando, vou aproveitar e vou arrumar o que tem muito desses copos para aproveitar e deixar o meu dia mais produtivo né. Aí eu vou mostrar mais ou menos o que tem na mesa só hoje e a gente vê o que que a gente faz nos próximos vídeos. Esses copos eu fui acumulando com um tempo, desde a época da faculdade, eu entrei na faculdade em 2011 e já estamos em 2019, caramba. Então vem muito café pela frente, esses copos inicialmente foi quando eu usava metade da mesa da sala para eu pintar e fazer alguns trabalhos, aí acabou que eu peguei a mesa, fiquei uns quatro anos usando a mesa da sala e aí quando eu consegui arrumar aqui o ateliê, esses copos vieram para cá, eu tinha dado um trato neles, mas querendo ou não com o tempo a gente vai acumulando coisa nesse copo que se deixar de quando a gente percebe já tem um monte de coisa, mas resumidamente, esse primeiro copo aqui eu coloco assim coisinhas que eu uso para as encomendas, aqui é tipo um copo mais funcional porque tem caneta, lapiseira, lápis de cor, canetinha, umas coisas mais básicas do escritório assim, sabe? Aí aqui são geralmente só pincéis das aquarelas, etc. Ali eu copo só da turminha da caligrafia, ali eu copo das bisnagas de aquarela que eu tenho e ali é um mix de caligrafia com tinta óleo e uns materiais que eu quase nunca uso, então ficou para aquele copo último lá. Aí é o meu borrifador de água que eu uso para o estúdio de aquarela com perfurador, cola. Eita, tem uma florzinha que caiu ali que estava no meu, na minha grade. Cola Atenas, umas anotações desse papelzinho que tá aí que eu acho que eu nunca mais vi, Nanquim. Aquele saquinho é de um projeto de citações que eu fiz ano passado e aí eu resolvi guardar porque foi 30 citações, porque foi durante o mês, eu tava pensando fazer uma zine, só que até hoje eu não fiz e tá guardada porque eu ainda quero fazer alguma coisa com ela. E durex e fita crepe para as encomendas e para os meus estudos e sim, temos esmalte aqui porque às vezes quando eu vou editar vídeo, fazer estampa, mexer no computador e eu sei que a minha mão vai ficar reta e parada, não vou esbarrar em nada, eu faço minhas unhas, que é o único tempo que eu arranjo. E clips. Esmalte, como eu falei antes, eu ainda preciso fazer a segunda camada dessa unha. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, então desde criança eu nunca consegui ter a unha grande, então esse ano de 2019 estou conseguindo. Clips. Aí o primeiro copo tem o marcador da Laura Taíde que veio no projeto de catarse dela, que já tá machucadinho de tanto que eu usei. Aí eu deixo aí para a enfeitar, aí furador de florzinha da Daiso, washi tape para as encomendas, durex normal, perfurador de borda. Todo mundo pergunta geralmente, onde que você acha isso? Gente, em lojas de scrap, papelaria, etc, você acha esses aqui, é só vocês procurarem por perfuradores, aí vocês encontram qualquer coisa. Durex normal que acabou, que eu não sei o que que tá fazendo, é que eu vou jogar fora. Um durex, um washi tape que vai acabar. Ah, cartãozinho da Tuts, cartão da Miolito. Esse outro perfurador de coraçãozinho, eu achei muito dura, comprei na Daiso, nunca mais usei, eu já sujei, minha mesa, delícia. E mais? Por que que eu tenho a etiqueta do meu óculos, eu não sei. Vou me jogar fora. Um pochete rasgado, vou jogar fora. Um adesivo de coraçãozinho, que nunca cola, que serve para decorar, mas me irrita e ele vai jogar fora. Uma borracha, que é meio difícil de usar, porque tá minúscula. Post-its retangulares. Eu tenho uma noia com post-its, os post-its me odeiam, porque todos que eu uso, todos descolam. E aí sempre que eu vejo em Pinterest, em filme que todo mundo usa, os post-its de todo mundo tá sempre grudadinho, nunca cai. O meu sempre sai, eu odeio post-its por causa disso. Aí uma amiga minha mencionou que existe uns post-its que colam dos quatro lados. Só que me deu raiva, eu nem nunca comprei também. Enfim, aí esses post-its eu posso guardar ali na cestinha que tem aqui do lado. Vai cair um dia, mas fazer o que? Ai, que erguei tudo. Um outro pedaço de borracha, mais sujeira e umas conchas. Eu não sei quem que me deu, eu gosto de concha. E mais papel e sujeira, meu senhor. E aqui temos dois copos, porque esse aqui tá todo sujitinho, então eu uso pra acrílica. E esse só pra guardar as coisas. E mais sujeira. Aí, eu vou jogar fora. O que não uso mais. Porque é sempre, eu pelo menos adoro, eu não gosto de ficar acumulando coisa, coisa que eu não uso de terra. Até mesmo os copos. Quando eu vejo que o copo tá muito sujo, eu jogo fora, porque não rola mais. Então. O basicão. Da primeira parte. Tá limpinho, que bom. Esse aqui eu não quero nem ver. Tem régua. 01. Tem umas canetas essas que fica falhando, é com o dó de jogar, porque vai que funciona, mas não funciona. Aí essa aqui eu sumi com a tampa. Pontador. Cortador de cutícula, porque eu tô sempre usando. Caneta, prateado, dourado. Eita, tem um... Tem um... Tem um... Como é que chama? É, dor de dor, coisa. Aqui. Lápis de cor verde, por que que tem um aqui eu não sei. Canetinha, que eu faço umas coisas aleatórias. Uma caneta azul que vem no bloquinho aleatório. Outra caneta, essa caneta aqui. E eu tava procurando a mão que eu tinha achado. Estilete. Lápis 4B. Uma canetinha azul. Lápis de cor. Outro lápis... Ah... Esses aqui são de aquarela. Então eu tinha feito algum tutorial 500 anos atrás e guardei ele aí. Grafite que eu não uso. Lápis de cor. Lápis de cor. Lápis de ver, essa caneta não funciona. Essa caneta eu amo, mas ela vive não funcionando direito. Lápis de cor. Uma coisa da borracha. Que vai acabar já já. Eu não gosto dele. Ah, uma caneta do Senac. Tô cheia de caneta aqui, meu senhor. Lápis e um negócio de borracha. Tecnicamente eu uso isso. Caneta. Um pen drive. Foi muito tempo que eu usei pen drive. Outro pen drive. Ah, aham. Tava procurando ele. Coisas aqui, não sei o que é. Mais sujeira. Prédio. E temos mais dois copão. Que um dia eu tomei café ou frappuccino, sei lá o que. Beleza. Pen drive. Eu vou jogar pra cestinha. Ah, isso me dá nervoso. Tem tanto lápis. Que eu não terminei de usar. E caneta, mano. Caneta, mano. Eu vou colocar outra caneta. Vou colocar outra caneta. Vou colocar outra caneta. E também sempre fica ali. Porque é sempre o primeiro que eu vejo. Bom. Vou colocar esses lápis tudo junto. No copo mais raso. Que aí eu consigo ver tudo. Tá vendo? Eu gosto de separar por categorias. E que fique de uma coisa mais funcional. Pra que eu enxergue as coisas tudo. Esse aqui caiu de algum lugar. Depois eu vejo qual que é. Beleza. Foi o terceiro copo. São os pincéis que eu costumo usar mais. Pincéis. Ou são. Eu tenho um balde aqui. Com todos os pincéis da minha vida. Só que esse aqui é mais específico pra aquarela. E esse aqui é pra pintura em geral. E esse monte de pincel. Pincéis. Nossa, que feia, né? Vejeram tudo da minha mãe. Porque ela pintava e etc. Então tem alguns que eu comprei. Pra alguns cursos quando era criança. Ou quando era adolescente. E agora também. Coisas de acrílica, etc. Que eu uso. Faz tempo que eu não pinto acrílica, na verdade. E... Aí eles ficam geralmente aqui. Nesse baldinho. Que é um baldinho que eu comprei. Que eu comprei não. Eu ganhei do Amigo Secreto. Na Daiso. E super... Guarda tudo que eu preciso. Então é ótimo. Só que ele fica aqui no cantinho da mesa. Bem escondido. E aqui. Esses são os pincéis mais específicos pra aquarela. Que às vezes eu uso. Bem mais. Tem um vídeo já aqui no canal. Sobre pincel de aquarela. Tanto sintético quanto natural. E temos mais lápis perdidos aqui. Meu Deus. Um pincel da Cotman. Ai, eu amava esses aqui. Pena que eu tô acabando. O pincel descartável. Também tem resenha dele. Um pendrive. Esse marcador de página é da Ana Charlie. Que eu pude conhecer na CCXP. Mais sujeira. Credo. O problema do copo é esse aqui. Junta uma sujeira aqui. Eca. Tem um cartão de visita de um amigo. É bem legal esse cartão de visita. Mas ele já até trocou. Mas tem pincel de tudo. Aqui tem esse pincel azul. Do cabo azul. Que é da Cotman. Que são os sintéticos. Esse aqui é o de esquilo. E ai tem os mais baratos. Da Tigre. Da Daiso. Que são esses mais escuros. E eu gosto bastante dos pincéis cheios. Alguns pincéis estão meio... Também não. Estão completamente duros. Com secou. Não sei o que. Às vezes eu uso só pra colar coisa com cola tenaz. Pros produtos da lojinha. Mas esse aqui. Já tipo. Já tá tudo resumido. Em tudo que eu realmente uso. Então é só guardar de novo. E não perder esse eclipse. E guardar de novo. Esse lápis aqui. E os lápis menores. Nos outros copos. Pra conseguir. Usá-los. E acabar logo com eles. Nossa. Eu amava esse lápis vermelho. Que você usa pra fazer esboço. Na... Nos desenhos. Eu queria comprar um da Prisma Color. Mas vivi em falta. Esse aqui é da Coinore. Eu amava ele. É outro. Que adora ficar em falta. É muito triste. Eles são caros. Esse aqui é um esfuminho. Que você usa pra esfumar. É dele. É pra meu curso de técnico. De moda. Eu tenho ele até hoje. Os post-its das citações. Que eu fiz durante um mês. Isso tá guardado até hoje. Um dia. Eu ainda vou fazer um projeto com ele. Nanky ainda tá além. Tá vivo até hoje. Eu vi esse troço. E encarecendo com o tempo. É triste. Porque tem que encarecer tanto. Aí o copinho. Da parte de caligrafia. E um pendrive. O que eu mais tenho é pendrive. Da época do TCC. Mas enfim. Esse daqui é um perfurador. Eu usava na época da faculdade de moda. Pra aula de modelagem. É como assistir uma agulha. De metal. Você fura. Serve só pra furar mesmo. Daí eu acabo usando pras coisas da loja. Pena. Cabinanquim. Já tem vídeo dele. Sobre pena. Cabinanquim. Como que você usa. Isso é tudo aqui no canal. Eu comprei faz tempo. Essa caneta da Posca. Que é uma brush. Que já ficou tudo cagado com o tempo. Já secou. Já acabou. Aí eu sempre acho que eu vou precisar usar ela. Pra alguma coisa. Porque pincel. Eu posso recarregar. Usar. Fazer textura. Mas por que raios ela tá aqui ainda. Eu não sei. Vou jogar fora. Que eu não uso mais. E só ocupa espaço. Eu uso um potinho desses aqui. Pra colocar nanquim. E poder carregar. Pra lá e pra cá. Tipo um tubinho menor. E não um tubinho inteiro. Pra nanquim mesmo. Caligrafia e tal. Um cabo oblíquo. Um cabo de bambu. Que um amigo meu fez. Deu pra mim. Um pincel chato. Duro. Que eu não sei. Pra que que eu uso. Um outro cabo. Só que esse é o marmorizado. Um conta gotas. Ah maldito. Eu tava procurando ele. E não achei. Então tá aqui. Tá vendo. Nossa. Tem um monte de coisa perdida nos copos. Quando é que ação está. Esse daqui é um lápis integral. Que eu usei. Pra aprender a fazer caligrafia. Conta quadrada. Pra aquecimento. Com a andréia branca. Que é bem bacana. Eu tenho dois canetinhas. Nanquim brush. Que provavelmente eu comprei pra estocar. E uma usei. E a outra não. Aí eu não consegui mais. Trabalhar melhor com brush. Porque eu tô acostumada muito com. Nanquim. E a pressão dos dois. É totalmente diferente. Ainda tá aqui. Nanquim. Grandão da Dive. 180 ml. Isso ainda tem. Pena mosquito. Lápis colorido. Lápis colorido preto. E outro cabo de. Pra nanquim. Só que vale a pena mosquito. Ah. Mais um. Sabia que eu tinha. Outro. Lápis integral. Um cotonete. Que eu não sei o que que tá fazendo aqui. E esse manual maravilhoso. Que eu tenho. Que veio. Acho que quando eu comprei o kit. O kit de. É. Penas. E nanquim. Que é específico pra caligrafia. Tem todas as informações técnicas. Eu amo muito. Porque tem essas letras. Maravilhosos. Um dia eu consigo fazer isso. E a caligrafia copperplate. Que é dessa que eu gosto mais. E a quadrada. E aí eu guardo. Porque eu acho muito lindo. Inclusive eu preciso colocar isso no meu mural. Aqui da grade. Eu vou fazer isso já já. Enfim. Esse copo é só caligrafia. Já tá bem separado esse. Não tenho muito com o que me preocupar. O copinho das tintas. De aquarela. Que estão durando até hoje. Tinta de bisnagre é muito bom. Pra quem já tem prática e tal. Porque você vai usando ela. Durante anos. Tem tinta aqui. Que tá rendendo bastante. Por exemplo. Essa Lucas. Acho que já faz uns. 4, 5 anos. Que eu tenho ela. E ela tá tipo. Entereaça. Tem metade só. Tem 24ml. E claro. O preço delas. Com o tempo vai mudando. Infelizmente. Eu já fiz resenha. De boa parte delas. Tá tudo no canal. Só vocês procurarem. E aí eu acumulo elas aqui. Tem muita tinta da Van Gogh. Que tá pra acabar também. Essas aqui da. Rambran. Tá tipo no finzinho já. Ótima. Tem um monte de marca aqui na real. Mas é tudo de linha estudante. Que eu fui testando pro canal. Tinha indicação de professora. E algumas que eu queria testar também e tal. E é bom que passa por uma triagem né. Enfim. Boa parte delas. Vocês já viram aqui pelo canal. Faz muito tempo que eu não uso elas. Principalmente algumas que eu recarreguei. Mas também nunca mais usei. Eu gosto de ter só o essencial. E aí é bom. Eu não gosto de gastar muito. Tem a coisa do. Uso consciente. Do não sei o que. Pois é. Eu sou dessas. Desde criança. Minha mãe e meu pai. Sempre me ensinaram a comprar só o que eu realmente preciso. Quando acaba a gente repõe. E é isso sabe. A melhor coisa que eu faço na minha vida. Ficar acumulando coisa me irrita. Me deixa nervosa. E eu tô sempre aí limpando as coisas. Que nem o copo que eu tô fazendo hoje. O penúltimo copo tem. Ai. Esses prendedores. Outra tesoura sem ponta. Tubinho de guache seco. Que eu acho que eu guardei. Porque eu ia usar o pote. Ou a tinta. Sei lá. Tinta acrílica preta. Ai. Tão lindo assim. Azul. Tinta acrílica azul. Essas acrílicas estão nesse pote aqui. Porque era o que eu costumo usar mais. De tinta acrílica. As outras cores eu não costumo usar. Essa aqui é tinta óleo. Que por algum motivo ela estourou. E tá uma meleca. Tinta acrílica preta. Eu tava usando ela pra uma época do meu portfólio. Então como eu usava mais. Ela tava aí. Melequinha. De fundo de copo que grudou. Uma caneta. Grafite. Sei lá. Isso aqui é coisa da minha mãe. Que que tá fazendo aqui. Eu não sei. É um grafite super grosso. Se pá. Sei lá. Eu uso pra algum rascunho. Não sei. As relíquias da minha mãe. Grafite. Hum. Legal. 05. Talvez dê pra usar. Ah. Eu comprei isso aqui. Era uma mistura de uma caneta técnica. Acho que da minha mãe. E uma que eu tinha. Que a minha quebrou. Eu tentei juntar. Ficou essa coisa. Só que eu nunca mais usei. E tá. Estupida. Tudo cagado. Uma caneta tinteira. Que eu ganhei do meu pai. Que acabou a tinta. Eu preciso refazer não. Colocar mais tinta. Mais preguiça. Eu não uso. Caneta tinteira. E ela tá aí. Parada de enfeite. E aí. Eu vi. Que dá pra comprar. Uma carguinha. De tinta. Na Daiso. Pra recarregar. Mas. Eu quase não uso. Então ela tá parada aí. Eu acho que eu mostrei ela em um vídeo também. Ela é toda desenhadinha. Aqui na ponta. Mas ela tá parada aqui. E mais sujeiras. Mas até que meus copos estão bem limpos. Estão bem organizados. Com tudo que eu realmente uso. Eu achei. Que estariam piores. O segundo copo. Que é o copo mais prático. E principal. Que eu uso. Que tava mais bagunçadinho. Mas é bom saber que tá tudo em ordem. aqui. Bom. Esse aqui é. Nada de mais. O porrifador. Um sal. Sim. Tem um sal aqui. Porque é por causa da aquarela. Anotações. Uma Hello Kit antiga. Uma furadora. Uma florzinha que caiu. Um carimbo. Um carimbo da Hello Kit. Quando eu era criança. Um iPod antigo. Uma cola frit. E isso. Enfim gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários. Como que vocês se organizam. Se vocês usam copos. Se vocês usam gavetas. Sei lá. Qual o tipo de organização que vocês mantém. E se vocês quiserem mais vídeos como esse. Eu faço para as próximas vezes. Se vocês quiserem me falem também embaixo. Nos comentários. Se vocês tiverem sugestões de vídeo também. E aí a gente vai se falando. Tanto pelas redes sociais. Quanto aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.